Eu achei maravilhoso, eu fiquei me perguntando o que Jesus queria falar para mim através desse documentário. Eu estou falando e estou arrepiando, assim, eu, depois que vocês falaram o trabalho para chegar, né, e o Claudio falou que foi, assim, eu creio, foi uma escuta dele e o que Jesus quis que vocês fizessem. Então, eu creio, assim, é uma mensagem mais profunda do que eu vi ali. Assim, o que Cristo está querendo demonstrar através desse documentário, porque não mostrou só a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, o que a irmã comentou. Como você é capaz de comungar e não fazer nada pelos pobres, pelas crianças, pelo mundo. Então, assim, eu vi, eu sou ministra da Eucaristia, eu vi um outro ângulo da Eucaristia. Muito obrigado. Eucaristia